Mais um vídeo pra vocês. Então, eu tô de Minecraft e agora eu deixo eu ir aqui. Eu não tenho ninguém no meu mundo, mas... Como é? Como é? Esse vídeo merece um bilhão de likes. Olha, é um nubi. Esse é outro. Eu não gosto. o 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